Foste escolhido Para a sua palavra obedecer Deixaste a família e deixaste a tua casa O pouco que tinhas ficaste sem nada Para a sua palavra obedecer E hoje, nessa terra sozinho tu choras Já tens a intenção de vir-se embora Porque dizes não aguentar mais E lembras Tudo o que sofreste pela obra Mas esses momentos nem me recordam Apenas te sabem criticar Mas filho Eu tenho visto o que tu choras Eu prometo cuidar da tua casa Mas não abandonas minha palavra E o que perderia Aqui te darei sem vezes mais Quando vi buscar a minha igreja Comigo para o céu que te vou levar O servo fiel Continua a lutar Ainda que ninguém te entenda Eu te estou a contentar E a recompensa Um dia Eu te vou levar E o que choras Eu te entenda Eu te entendo 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 Não, não deixarei Não, não deixe-vos ativo ao inimigo Porque ele quer acabar contigo Quando essa obra abandonare Sabes que não é fácil o que estás passando Que tens noites que as passas chorando Porque dizes não aguentar mais Escuta Escuta Irmão, não há tempo para parares Sabes que Deus sempre está contigo E que nunca te irá deixar Mas filho Eu tenho visto o que tu choras Eu prometo cuidar da tua casa Mas não abandonas Minha obra E o que perderes E o que perderes Aqui te darei Sem vezes mais E quando vieres Quando vieres buscar Minha vida Comigo Pau céu Te vou levar Pensar Ao ser dulceiro Continuo a lutar Ainda que ninguém te entenda, eu te estou a contemplar E a recompensa, um dia eu te vou dar E o que choraste nesta terra, no céu te vou consumar E o que choraste nesta terra, no céu te vou consumar